Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, já estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2 e vamos lá dar continuidade a nossa série mano, beleza? Então hoje mano, é hoje, é hoje que a gente vai se despedir do Jambuque, espero que com o título né velho, espero que com o título vai a gente ganhar um... Se bem que a gente já passou do nível de fama ali né, mas, vai a gente ganhar um bom hype aí, e pelo menos sair com o título aqui, que a gente merece né velho. Vamos lá jogar playoff então, a semifinais desse playoff contra o CEO, depois se a gente passar a jogar final, beleza? Ah, vamos lá então, não vai precisar mexer aqui, a TV já tá bom, então vamos lá velho, vamos lá, bugara demais, eu gostei desse playoff aí de a gente ter que participar mais, eu não gostei pelo fato de a gente ter feito lá tudo em vão né Gamilo, o dia à toa, achando que a gente, a gente tava sendo campeão ali por pontos escorridos, mas quando na verdade você joga pontos escorridos só pra se classificar no playoff, entendeu? Também podia ter, tipo, dois campeonatos, esse playoff, mais, a Key League né, mas beleza cara, nada vai mexer na carreira mesmo, a gente ia ganhar o nosso, nosso hype, porém não saímos com o título de pontos escorridos né, mas, fazer o que acontece, então vamos lá então, jogar contra o CU, essa semifinal, que a gente é obrigado a ganhar cara, Obrigado a ganhar mano, Vamos lá Fletcher, tu mesmo que vai resolver o jogo mano, E hoje é despedida mano, despedida do Jean Book, Espero que seja uma, vamos sair bem aqui do Jean Book né, Fomos muito bem essa temporada cara, Que o Min resolveu também cara, Posso, eu posso tá levando pro meu próximo time que eu, que eu foi, o Min véi, O Min jogou demais, Terei que dar uma olhada na idade dele pra ver como é que é, Não sei se ele é novo, sei lá, Mas vamos lá véi, Ups, só quem fez essa falta véi, Amarelo ali, Boa, Bocou pro goleiro, Bocou um passo mesmo, Quase dou um pedreiro pro goleiro ali, Fago o gol contra, Guk batalhou ali, conseguiu descanteio, Ótimo, Vamos lá no Sané, Que é sucesso em, Ah, Quase sucesso, Não véi, é pro Guk, seu burro, Guk, Boa, boa, Foi mesmo, Não tem problema não, O Sané de novo, Ah, Caraca mano, Morrido, Alguém chega, Guk, Toma, Tá lá mano, Isso aí mano, Deixa os caras apelar com a gente não, E tá lá, Uh, Ah, zero nessa semifinal, Esqueci de falar que é jogo único né galera, Isso aqui é jogo único mano, E tá lá, Um, Ah, Zero passo do Ridu pro Guk, Os caras tão marcando muito bem cara, E a gente sei quebrar isso, A gente tá conseguindo, Oh, Guerra do Guk, Ah, Era com o Minho velho, Eu sempre toco pros caras rasos, Oh Ridu, Oh, Falta, Cara baixa direto aí, Caraca essa né, Era pro Ridu, Passa mano, Relaxa, Marca aí gente, Boa moda, Deu pro Guk, Ah, Que parceira por mim velho, Se passasse esse daí mano, Na moral, Que jogada hein, Cara, Eu não tô entendendo o time velho, Como o adversário marca desse dessa forma, Eles não passam cara, O meu time não passa velho, Pra receber a jogada, Caraca não tem opção pra passe velho, Olha só, É muito estranho, Como é que não apela demais, Olha aí, E aí que funciona passando, Vai Guk, Porra, E aí que funciona passando, Ele para ali cara, Na hora que eu dou o passe, Não dá pra entender esse jogo cara, Por isso que a gente tá, A gente tá fazendo uma marcação pesada, Caraca não passa velho, A gente tá fazendo um grande jogo, E ainda continua a dar esperança, A sua irmã não tem opção de passar, Tem que fazer uma jogada individual ali, Com um boneco sem habilidade, Entendeu? Ua! Darren Fletcher, Acabar o jogo velho agora, E aí, Aê, Oh, Finalmente acaba essa desgraça, Tamo na final do playoff galera, Nossa, Difícil mano, Que apelação da máquina hein cara, Graças ao Guk, Conseguimos classificar cara, Beleza, Ganhamos aí, Vitória do jogo de taça, 30 mais, 50 de vitória, É, É, Normal né, Vamos lá cara, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Agora final contra quem, Contra quem, Contra o Gangwon, Ah, Esse time é muito chato cara, Pra quem não sabe, A gente passou com esse time hein mano, Expectativas satisfeitas, Estamos satisfeitos, Verificar os seus progressos, Na satisfação das nossas expectativas, Qualificar-se para os playoffs, Boa, Então vamos lá, Bom desempenho aí, Muito obrigado, Direção pelo elogio, E agora grande final né cara, Ah, Vai ser jogo de ida, E jogo de volta cara, Olha, Eu chego aqui, Jogo único, Normal, Alhaçada hein, Poderia ser o contrário né, Jogo de ida, Jogo de volta com coisa, Com seu, E, afinal, Jogo de ida, Jogo, Vamos lá então cara, O bagulho mesmo, É não tomar gol em casa cara, Se a gente não tomar gol em casa, Já ta ótimo velho, Já ta ótimo, Sério, Porque, Que vai ser difícil esse jogo, Eu to ligado que vai ser mano, Vamos focar em defender aí, Porque, Um 0x0 não sairia nada mal, Nada mal, Nada mal, Depende do que for o jogo né, Se a gente tacar bastante, For 0x0 é sacanagem, Mas, Não tomar gol em casa, Já ta ótimo, Hoje eu to determinado mano, Hoje eu to, To, To confiante de que a gente vai conseguir, Algo grande aqui hein cara, Vambora lá, E será que vamos ter hoje, Aqui um tomba gigante, Será? Não sei, Mas, A confirmação, Do favoritismo da equipa, Teoricamente mais forte, Tem de ser dada em campo, Vai ser uma espécie, Do David contra a golia, Muito expectativa, A bola é apanhada, Placeto, Muito triste, Mas vamos lá mano, Aqui vai ser outra história hein, Ah velho ah, Forte dai não cara, Boa, Mano do céu cara, Que isso mano, Meu Deus, Marcação caraca velho, Não conseguiu fazer nada, Conseguiu fazer nada velho, Desgrila hein cara, Que time chato, Que jogo, Ah mano, Aff, Cara, Isso é ruim de não ter ver um jogador com velocidade cara, E as vezes até tem mas, Pô, Tagar pelo menos não vai adiantar muita coisa, Olha isso, Os cara pô, Caramba, E dribla cara, Pedi pra driblar velho, Pô, Muito delay, Volta não, Volta não cara, Passa por, Ah cara, Como assim, Boa, Boa caramba, Ah, Que difícil demais mano, Difícil demais, Nenhuma finalização de ninguém até agora, O homem, Vamo lá, Vem por trás, Marcar, Que o cara da frente não veio velho, Filho da mãe, Poxa, Que coisa chata hein velho, Na moral, Que coisa chata mano, Há alguma surpresa, Aí a partida fica chata, Porque nenhum dos times, Dois times ataca, Fica só de enrolação, O cara vem pra cima marcar, Ah, Fala sério, Olha isso cara, Pô, Muito roubo velho, Pô, Sai fora a máquina, Ei, Vem com o último jogador, Como é que o cara é liso assim cara, Pô, Fala sério, Vai roubar na casa do caramba, Ladrão, Vai Guki, Pelo amor de Deus, Faz, Vai Guki, Meu Deus, Na trave cara, Bem provável que nem sair né, Primeira finalização, Atenção, Pô, Atenção, Este ataque promete, O Min daqui mesmo, Caraca, Goleiro, Que isso mano, Meu Deus, Olhem isso mano, Isso é um golaço, E sai mais um canto no jogo, Ó, Min de cabeça, Caraca, Que, Nossa, Que jogo é esse mano, A gente tem que pressionar mesmo velho, A gente tem em casa a nossa obrigação, Opa, Falta, Filho da mãe apelou demais, A gente tava com a jogada na mão, É vermelho, É vermelho, Tava com a jogada na mão já, É vermelho, Só podia, Ele já estava disponível, Antes de ver a cor do cartão, Foco em, Vai pra rua, Mas tem que fazer cara, A barreira mano, Não assim, Caraca, E bola, Sai pra canto, Homem de cabeça, Deveu no cara, Vamo lá, Gostei hein, A gente conseguiu, A liberdade no jogo aqui hein, Ó, Ridu, Direito, Não, 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 Ele voltou velho, Boa, Opa, Opa, Oportunidade, Pode ser o golo, Boa, Perfeito, Vai fazer, Vai fazer, Ridu, Caraca, Na trave velho, Não entendi, Pô, Ridu, Pedro, Na cara do gol velho, Não creio, Que tu perdeu, Caraca hein, Palhaçada velho, Pô, Semar que não fizer graça, No final cara, Na moral, Sou obrigado, Expulsando um jogador meu, Olha isso, Vou fazer graça agora, Boa, Tá bom, Terminou, Terminou, Pelo menos não sofreu nenhum gol, Em casa né cara, Que já é, Ótimo já, Um verdadeiro clássico esse jogo aí, Pelo menos no segundo tempo, Estamos certos de que, Vamos regressar em breve, Com outro grande jogo de futebol, Consegui impressionar bastante ali velho, Mas vamos lá pro segundo jogo agora, Jogo de volta, Final do playoff cara, Da K-League, E vamos ver no que vai dar, Vamos lá agora, Jogo de volta, Na casa deles, Não sei se tem esse critério, Diante de, Ou fora, Mas, Sei lá, Pra garantir né, Foi bom a gente não ter sofrido gol em casa, E vamos lá, Beleza, Só deu nada um pouquinho cansado, Mas não vai precisar, Mudar ele não, Vamos lá agora gente, Agora velho, Não importa eles apelarem cara, Vamos fazer, Mudar o nosso melhor aí, Porque, Vamos fazer a defesa do que a gente furou, No, No jogo anterior né, E errar menos chute na cara do gol né, O Hidu, Nossa, Hidu me deixou muito nervoso naquela hora cara, Mas beleza, Vamos lá, Há uma grande diferença de valores, Entre estas duas equipas que hoje se defrontam, E acentuo aqui a diferença entre as duas equipas, Mas atenção Helder, A motivação de equipa mais fraca está elevadíssima, E agora gente, Deixa finalizar com chave de ouro essa temporada velho, Vamos ganhar, Pelo amor de Deus, Vamos ganhar, Resolver isso no tempo normal hein, Boa sané, Caraca, Como assim cara, De uma caneta, Nunca vi da caneta aqui no FIFA, Não já, Já dei mais, Mas, Caraca hein, Que roubo velho, Mas não tem nada a ver, Mas não tem nada a ver, É o que eles podem controlar com qualquer jogador na zaga deles, Eu não consigo velho, Por isso que eles me driblaram ali, O meu jogador estava tudo away, Estava controlando o sané, Boa flat, Deu fake ali no carrinho, Aproveita o corredor nesse flanco, Dali vai ter que meter mais alto, Vamos lá, Produz a jogada aí, Vou apugir, Ah, Cara, Pô, não acredito mano, Que pena, Cara hein velho, Ah, Olha isso velho, Uma sim cara, Vai se ferrar a máquina, Pô, Qualquer chutinha é gol mano, Ah, Sai fora, Porra, Porra, Muito programado isso aí velho, Olha, Eu to nele cara, Marcação to nele velho, Pô, Que chute é isso que é gol fácil da hora velho, Fala sério mano, Pode ferrar mano, Que é na moral, Ah, Toquei lá na frente, Ele voltou ali, Tá programado, Eu vou perder, certeza mano, Certeza, Tá programado velho, Isso aqui, Não tem como parar, Infelizmente, É assim galera, Aí, Cai, Cai, Não fez nada cara, Pô, Vai se ferrar mano, Vai logo, Termina vai, Não quero saber não mano, Pô, Tá chatão isso aqui já cara, Pô, Na moral velho, Tem a posse de bala, Mas ta a ser apertado, Pelo defesa contrário, Vai ser gol, Olha aí cara, Já sabe tudo que eu vou fazer já, Impossível, Pô, Olha o passe direito mano, Pelo amor de deus cara, Pra mim nunca da certo, Esse bagulho, Pera aí, Tudo certo, Olha aí cara, O cara tá longeão, Não intercebe, Ele tem de controlar melhor a bola, Esta é uma distação do meio, Eu perdi completamente, Controlei do jogo, Não consigo fazer mais nada, Defeituar a passe, É por isso que eles, Eles querem começar na frente, Por causa disso mesmo cara, Estou vendo aí o meu desespero, Que eu preciso, Partir pro ataque logo, Olha lá, Aí domino com a mão, E tal, Só coisa bizarra, Que tá acontecendo aqui agora, Guarda muito bem a bola, Boa minho, Faz, Boa, Caramba, Boa minho, Só tu mesmo hein cara, Boa caramba, Olha lá, 1 a 1, Tamo vivo ainda, Boa minho, Caraca, Não sei se tem critério de gol fora, Mas não vou confiar, Nesse 1 a 1 não velho, Vou partir pra cima velho, Vou partir pra cima velho, Se este jogo estivesse a ser, Se necessário velho, Teria fechadas, E vou usar a violência, Se necessário velho, Na moral, Porque, Tendo que a máquina, Tá enchendo o saco, É hoje que vou ser expulso, É hoje velho, Olha isso, Os deixas pra marcar, Mas beleza, Olha o Minho, De novo, Nossa Minho, Chuta direito cara, No outro jogo, Estou tão bem, Boa minho, Vai fazer garoto, Vai fazer garoto, Na trave cara, Que mentira mano, Só que, O goleiro não vai pegar, E joga na trave velho, Foi muito forte, Não sim, Ah, Que que eu fiz cara, Pô, vai se ferrar a máquina, Olha aí, Eles querem apelar mano, Eles querem apelar velho, Porra, Caraca, Eu fiz nada ali velho, E é a toca dos jogadores, Pô, Na moral, Caraca velho, Pô, Na moral, Certei que eles vão querer fazer um gol a partir desse cruzamento aí, Ó, 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 Os toques em rápido, Ó, Ó, É fora de graça, Boa goleiro, Nossa, Que carrinho do flash, Foi essencial ali, Caraca, Sempre assim cara, Máquina não, Pô, Cara, Não fiz nada na falta ali velho, Cês viram mano, Vamo lá, Ninguém passou cara, Isso aqui dá raiva, Tem que ser de cabeça, Tem que ser de cabeça velho, Guk, Pula Guk, Pelo amor de Deus, Guk, Fletch ele fora da área, Eu nem olhei, Eu só virei e bati, Boa sané, Boa sané, Boa sané, Vai caramba, Boa, Tá bom vai, Vai mim boa, Vai fazer garoto, Bate, Toma, Pô, Boa mim, Caraca, Camisa 7, Mais decisivo do mundo mano, Esse sim, É o camisa 7, Mais decisivo do mundo em cara, Caraca, Que sufoco velho, Que sufoco mano, Caramba, Home, Que fiore, No finalzinho mano, Te mereceu mesmo, Que mereceu mesmo, Quem apela não merece não, Vem, Quem apela não merece mesmo, Toma, É campeão otaro, Que momento, que momento de festa Eles ganharam a nossa Os jogadores parecem loucos Andam a correr o relvado Depois abraçam-se Vão ao encontro dos adeptos Que festa Jesus amado, velho Amaralmin, eu vou te Cara, no próximo time que eu for Eu vou te levar, vou te levar, mano Eu vou te levar, mano Muito decisivo, garoto, cara Muito decisivo, mano Vocês estão loucos, velho Camisa 7 mais decisivo do mundo Isso aí Olha esse goleiro Cara, o goleiro fez uma excelente defesa ali, cara Você não tá ligado como é difícil, cara Não somar um gol aí Olha aí, cara Meu Deus do céu Muita emoção, muita emoção, sério mesmo A lista é pelada, né Mas é muita emoção, cara Isso eu tenho que admitir Eu fico nervoso sim, mas É emoção, mano Tá aí 2x1, campeão, é mano Ah, deixa eu dar uma olhada no No min, cara Dá pra ver a idade dele aqui É 29, cara Ah, não vale a pena não, mano Mas ele é bom demais, cara Finalização 69, cara Isso só, cara Certa fit pra caramba Certa mais fit que o Guk Se bobear Isso aí é louco, velho Isso aí é louco Louco demais Título da Liga 1500 De experiência ali, mano Vamos ver, né Agora, muito obrigado, John Buk Tá aí, meu bônus de patrocinador, mano Não vai adiantar nada Porque eu vou embora do clube É agora, mano Lição completa Após iluminada época O título vai para John Buk Muito bom Aí, pelo menos sai com o título, mano Aí Eu sou aqui, Fortileiro Com 18 gols É mais gols que o Guk, mano Tá aí, um título 61 gols marcados 14 sofridos 24 vitórias 2 derrotas 5 empates, mano 17 gols Jogos sem sofrer gols O melhor marcador foi o Min Com 18 gols Direita assistência Leonardo Com 8 assistências, mano Muito bom, Leonardo Maior 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 Vitória com gols aí Foi contra o Yuzo Rio Dei 5 a 1 Maior vitória foi contra Não Jogo com mais gols, né Foi contra o Yuzo Rio Dei 5 a 1 Maior vitória foi contra o Daegu 4 a 0 Maior derrota foi Contra o X-United 2 a 1 Só É difícil perder Com Por 2 gols de diferença Aqui no jogo Tá, quero saber de contrato Não Olheiro Tá Academia de jovens Aí Caraca Que temporada Aí, mano Cê tá É Doido, bicho Tá aí Completei Tudo, mano Tudo que era possível Em expectativa da direção Ganhei mais 689 de experiência Beleza, agora a proposta, né Vé Tá de brincadeira, né Cara Tá de brincadeira que não veio nenhum time da Europa, cara Veio só da Não, nem isso Também Eu falo que veio da Da segunda divisão ali Não Assim, cara Eu volto pro Brasil, mano Pra Liga Americana Nossa, que merda, hein, cara Que merda, cara Eu achando que ia vir um time bom, mano Agora, pô Ah, cara Eu não sei, aí E agora, mano Pra Liga Mexicana Cara, pô Muita sacanagem isso, cara Eu achei que ia vir, pô Muitos times me chamar, ver, agora Pô, muita sacanagem mesmo, cara Eu não entendi Por que não veio o time Time bom Porque eu já tô com Nível laureado Laureado já vem com Um time bom já, né Ah, vou pro México então, né, cara Fazer o quê Eu acho que vou pra ser leão aqui, cara Aqui só tem proposta daqui Ligue um do Bahia só, velho Não vou pro Bahia, cara Não vou pro Bahia Não vou pro Brasil de novo, não, velho Ah, vamos rodar o mundo Então vamos pro Ligue o Bancomer aí Fazer o quê? Vamos lá nessa bosta aí do México Boa escolha A 10 promete alterar as coisas Cara, sabe por que não ficar no Jambuque, velho? O Jambuque não ia ganhar nem... Ih, só chegar mais uma temporada normal, tu liga Eu não ia jogar nenhuma Copa, nem nada, cara Só tem um campeonato na Coreia Então não adianta muita coisa, não Essa aqui nem tenho dúvida, né, velho? De o contrato que eu vou assinar de patrocínio ali Porque claramente, esse é o mais alto Ai, até deu desânimo de marcar amistoso aqui, velho Aqui está a sua hipótese O mercado de transferência está agora aberto Por isso pode ir ao encontro das nossas expectativas Comprar novo defesa direito Da época de transferência Ah, ou lateral direito, né, que precisa Beleza, então a gente vai coletar de lateral direito Mas, isso é quase o próximo vídeo, galera Então já deixei aí Ah... O que vocês querem, né Qual lateral direito vocês querem que eu trago aqui pro time Tamo junto, cara Fazer ok, infelizmente Não veio nenhum time da Europa, cara Mano, eu comprei essa qualquer liga Tem até a segunda divisão da... Da Alemanha ali, cara Ou ir Tanto faz Liga Austríaca Qualquer time da Europa, cara Mas nenhum, nenhum, cara Nenhum da Europa veio Como é que pode, cara? O VT é da... Nova Zelândia lá, da R-City League Mano Como assim, cara? Nova Zelândia veio E a Europa não veio Caraca Dá pra me ferrar mesmo, né Mas Fazer o que? Ganho 750 pontos aí Com isso, eu vou deslocar uns uniformes daqui a pouco Mas isso é isso Valeu, falou Até a próxima, galera Fui Até mais próximo vídeo Então, vamos começar na Liga Mexicana Aqui no Clube Leão, beleza? Até mais